Agricultores que aderiram ao plano Garantia Safra vão receber pagamento adicional do benefício. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Agricultores de sete estados devem receber o pagamento adicional do Garantia Safra no valor de R$ 155. Quem vai nos explicar mais sobre isso é João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor. Por que essa medida foi tomada? Os agricultores familiares da região norte estão enfrentando um dos períodos de seca mais graves dos últimos tempos, dos últimos 50 anos. E o programa Garantia Safra é um seguro para situações em que há uma perda considerável de produção, ele não consegue produzir para comer. Então, o seguro está sendo pago já a última parcela de 13 adicionais que o governo federal está fazendo, no valor de R$ 155,00, que permite que ele adquira os alimentos que ele não conseguiu produzir. É um seguro para situações em que ele não consegue produzir os alimentos para consumo próprio. Cria que agricultores e de quais estados devem receber esse benefício? Os agricultores que receberão essa quarta parcela adicional que nós estamos pagando no mês de abril são R$ 686 mil de 644 municípios de sete estados da região nordeste. Todos os estados em que a seca foi mais grave e mais importante. Para esses, nós estamos fazendo o pagamento. De que forma e até quando esses pagamentos vão ser realizados? O último pagamento adicional é agora no mês de abril e todos os agricultores que estão inscritos no Garantia Safra procuram o pagamento nas lotéricas ou nos correspondentes bancários da Caixa Econômica, que não é exclusivamente a lotérica, há comerciantes, o comércio que transaciona com a Caixa Econômica Federal ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Qual o valor total disponibilizado pelo governo para essa medida? Isso é muito importante. Nós, este ano, inovamos, nos últimos dois anos, em função da gravidade da seca, por decisão da presidenta Dilma, nós realizamos 13 pagamentos adicionais ao que normalmente se faz no Garantia Safra. O total de recursos é de R$ 1,3 bilhão adicionais ao que estava programado em dois anos para cerca de quase um milhão de agricultores familiares. Obrigada, diretor, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata.